Aquele lá é o último, tá morrendo ali ó, tá morrendo ali ó, não sei porque ele não andou que nem eu andei né, só andou metade da viagem ali A outra morrendo também ó, ó o Makoto não espera nem a mulher, sai correndo na frente, sumiu já A escadinha que vai subir Agora eu vou subir aqui ó Onde a gente tá indo? Do outro lado ali ó, da represa Do outro lado da represa Cadê o gordo? Caçou O gordo caçou Aqui é o damo Dama O japonês fala damo aqui O lixo tá sujo também, caramba Nossa Ah, o gomidário aqui dá né Não Tá feio Ela tá suja então, tá? Hã? Tem sujeira Mas aqui sempre faz sujo É? É transparente né Não Não sei É transparente aqui É diesel né É diesel né Essa aí é fechada Ó o bigode agora ele, depois que ficou desempregado ele tá tomando banho só no rio agora ó Economiza água Olha lá Olha lá Vai cair, vai cair Não trouxe xampu ou esqueceu hoje Falta o xampu Falta o xampu? Falta o xampu? Falta o xampu Falta o xampu Pô, mas tá geladinha lá É que eu vou deixar tudo Hã? 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 Alguém tinha até que eu cair Hã? Tá gelado Hã? 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 Obrigado.